Filipe Santos tem 21 anos e é uma das promessas da natação nacional. É atleta de alta competição desde dezembro de 2008, mas já bateu seis recordes nacionais. Atualmente está a treinar para os Mundiais de Taiwan em outubro de 2010. Filipe é portador do síndrome de Down. Os dias do Filipe começam sempre assim. Por volta das sete horas, o despertador acorda-o. A mãe ajudou a preparar-se para o treino de natação. Filipe tem síndrome de Down, mas é uma das promessas da natação nacional. Tudo começou em Alvalade, num treino de apuramento de nadadores. Ele não sabia fazer os mergulhos bem, não sabia fazer as viragens. E quando ele foi a esta competição, ele ganhou tudo o que ele nadou. 25, 50 e 100 crol. Sem viragens e sem salto. E nessas três distâncias bateu logo o recorde nacional. Portanto, ele realmente tinha aptidão. Foi uma grande emoção, não é? Foi décimo primeiro nos Mundiais em Albufeira o primeiro atleta com síndrome de Down a completar uma prova de natação em mar. E é detentor de seis recordes nacionais e de uma imensa vontade de vencer. O envolvimento no desporto tem sido determinante. Força, crol. Sim. E qual é que tu gostas mais de nadar? Todos. Gostas de nadar todas? Não. Mas mariposa é muito difícil. Não. Não é? Não. É preciso muita força para tirar os braços da água. É. Exige mais trabalho. Mas o trabalho é idêntico. Pronto, ele tem dificuldades. Ele, por exemplo, não consegue contar as oito piscinas que tem que fazer. 200 metros. Já criava mecanismos. E isso é treino. Há mais paciência. Ele esquece às vezes as tarefas. Por exemplo, na contagem nos 200 metros, há este sinal que eu faço. Faltam duas piscinas para ele acelerar. Às oito em ponto começa o treino na piscina de Portimão. A evolução do flip é visível a cada abraçada, a cada treino, a cada tempo alcançado e nas imensas medalhas já conquistadas. Vitórias dentro e fora de água. E hoje em dia, com este envolvimento todo no desporto, com resultados esportivos, o flip é outra pessoa. A nível de autoestima, a nível de autonomias também. Portanto, o flip de há dois anos atrás não é o mesmo flip de hoje. Ele fala mais, porque ele ficou obrigado a falar com outras pessoas. És um bocadito baidoso. É. É. Olha, há bocado estavas-me a mostrar as duas medalhas lá em casa. Já nadaste em muitos sítios, não estás? É. Em que sítios é que tu já nadaste? Árvore. 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 A cumplicidade entre Filipe e Paulo ultrapassa muito os limites da piscina. Paulo incentiva o Filipe a nadar sempre melhor e sofre em competição. Mas o Filipe também cumpre a sua parte. É ele que acalma o treinador antes de cada prova. Acho que isto é mesmo um trabalho de conjunto. Só com ele? Só, só. Eu fico mais nervoso às vezes que ele. E nas provas é muito engraçado, porque eu tenho muito medo desses pequenos pormenores. E às vezes acompanhava-o sempre até à câmara de chamada, né? E ele chega a um ponto que ele acha que tem tudo assim e diz assim, calma, Paulo, calma, vai, 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 vai. Gostas muito por ser? Sim. Porquê? Sim. Porque ele é amigo, né? Sim. E ele é muito chato, obriga-te a nadar muito, ou não? Não. Paulo e Filipe dedicam agora todo o tempo possível para alcançar uma nova meta, os mundiais de Taiwan. Em outubro de 2010, é um dos nadadores que vai levar as cores lusas ao outro lado do mundo, com o apoio incondicional de todos. Queremos todos ir e depois a minha família na Espécia também, em princípio, também vão, vai todos. e também temos amigos aqui de Portimão, há vários que já começaram a juntar dinheiro para ir a Taiwan com o Filipe. A prova em que ele tem mais hipótese é nos 50 livros. Nos 50 livros, muita concentração na partida, aproveitar bem a partida, portanto, muito treino de salto, muito treino de viragem, quanto mais rápido a viragem for melhor, portanto, ainda falta muito. Eu quero pôr o Filipe, era a minha ambição, pôr o Filipe entre os 5 primeiros do mundo, que é muito complicado, porque há grandes potências. A Austrália, a África do Sul tem nadadores formidáveis. A mãe do Filipe vai comprar um calendário para que ele possa arriscar os dias que faltam para o Mundial de Taiwan. Filipe Santos tem 21 anos, atleta medalhado na natação, vencedor nato no dia a dia. Música Música